A alucinose alcoólica aguda é um transtorno psicótico caracterizado pelo predomínio de alucinações auditivas, com delírios e sintomas afetivos no quadro clínico. Classicamente, desenvolve-se como parte da síndrome de abstinência alcoólica. A prevalência de alucinose alcoólica aguda ocupa o segundo lugar entre as psicoses relacionadas ao álcool, depois do delírio alcoólico. Essa revisão teve como objetivo sistematizar os dados científicos sobre a história das alucinações alcoólicas, sua patogênese, apresentação clínica e forma de tratamento. A seguir, algumas restrições desse trabalho. A construção nosológica da alucinose alcoólica tem recebido interesse significativo na literatura científica e tem sido interpretada de forma diferente durante o desenvolvimento da medicina psiquiátrica. A história da investigação da alucinose alcoólica começou em 1847, quando Claude Marcel introduziu o termo loucura bêbada para se referir a um complexo de sintomas semelhante à alucinose alcoólica. Marcel também é considerado o primeiro a distinguir do delírium tremens. Emil Kraepelin, descrevendo o quadro clínico da alucinose alcoólica, diferenciou-a do delírium tremens e afirmou, o quadro da doença tem certa semelhança com o delírium tremens, nos delírios fantásticos, na vivacidade das alucinações e por ser de origem alcoólica. Difere o delírium principalmente em sua duração, que é muito mais longa, da ausência de qualquer perturbação da ideia do paciente sobre sua orientação e na predominância das alucinações da audição em comparação com a prevalência de alucinações da visão no delírium tremens. A inquietação também é geralmente menor e os tremores não são tão pronunciados. Nos anos seguintes, a natureza nosológica da alucinose alcoólica continua a ser debatida. Alguns autores consideram o transtorno como uma entidade nosológica independente, com etiologia, apresentação clínica e cursos específicos. Outros sustentam a hipótese de que se trata de uma forma de esquizofrenia desencadeada pelo abuso de álcool, como o modelo de psicose exógena induzida por álcool e substâncias. Outros negaram a existência de alucinose alcoólica aguda como um distúrbio separado ou a consideraram uma forma de abstinência alcoólica ou delírium tremens como sintomas físicos menos pronunciados. Nos últimos anos, vários estudos sobre a patomorfose da alucinose alcoólica aguda, ou seja, as mudanças na apresentação clínica da doença ao longo do tempo, foram publicados. Eles destacam a diminuição da duração da alucinose alcoólica aguda que os autores atribuem ao extensivo uso de antipsicóticos modernos. Atualmente, há maior frequência de alucinose caracterizada por curta duração e a ausência de início alucinatório intenso. A apresentação clínica ainda consiste em alucinose verbal e delírios de perseguição combinados com ansiedade, medo e melancolia. Estudos afirmam que a condição geralmente se resolve dentro de 18 a 35 dias com tratamento antipsicótico e ou benzodiazepínico, enquanto uma minoria de pacientes pode apresentar sintomas persistentes por seis meses ou mais, o que é considerado uma alucinose crônica. Os autores concluíram que havia evidência suficiente para sugerir que pacientes com alucinose alcoólica aguda tendem a responder bem à terapia com antipsicóticos. No entanto, os autores apontam que não há evidência confiável de superioridade de qualquer medicamento em particular e concluem que tanto os antipsicóticos de primeira quanto os de segunda geração parecem ser eficazes.